O resumo pra mim, eu acho que deixa bem claro, até pra quem não consegue entender, que assim, nós como Brasil não é só imperial, o nosso cenário de CS, a gente se coloca em situações na vantagem que a gente não precisa se colocar, e a gente não sabe jogar CS na vantagem hoje em dia, infelizmente esse é o grande problema do CS brasileiro. A gente não sabe jogar na desvantagem, e quando a gente tem a vantagem, a gente faz questão de jogar do jeito mais porco pra dar vantagem de volta pros caras, que eu não consigo entender isso na minha cabeça, tá ligado, velho? Eu acho que é um ponto pertinente aí, Gal, isso não é nem só imperial, é CS brasileiro em geral, essa questão de você conseguir administrar e capitalizar a vantagem que você cria, num round ou numa partida mesmo, velho. Eu concordo total, tá difícil, velho.